Música Amanhã eu tenho prova de português E esse negócio de sujeito eu não manjo nada Eu nem manjo nem do sujo, outro não é de sujeito Caramba, eu vou bombar nessa prova Tá muito difícil, eu tô entendendo nada Será que poderia ter alguém pra me ajudar, velho? Nossa, lembrei agora Tem uma professora MC Ela tá ensinando o pessoal com música Meu, ela deve ser demais Quem deram ela aparecesse aqui na minha frente Vai, sujeito Se é simples, apresenta um núcleo só Se é composto Com dois núcleos, toco numa nota só Se prepara O oculto não está na oração Não, não Não, não, não Mas eu sei Exatamente a pessoa da questão Olha, indeterminado Vem surgindo no meio da frase Verbo, pronome, ser preposição Traque, 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 vai Pronto, agora você entendeu? Eu falei pra você dos quatro tipos de sujeito O simples, o composto, o oculto e o indeterminado E aí nós temos o último Que é a oração sem sujeito Super simples, cara É só você olhar E ver se o verbo Apresenta o fenômeno meteorológico Por exemplo Choveu Ventou Não tem como colocar sujeito nessa oração Não entrou na música Mas é muito fácil de entender Tá bom? Depois eu te explico um pouquinho Sobre os verbos impessoais, beleza? Isso fica pra uma próxima paródia Falou Foi Poxa Valeu a pena Graças a essa música Agora entrou na minha cabeça Valeu, hein?